Glória e glória! Glória e glória! Glória e glória! Aleluia! O Espírito Santo está aqui. O Senhor sempre falou pra mim assim, mais de 40 anos, dá de beber a multão. Mas canta aí no chino, o hino que tem a letra, que tem a fortificante. Louvado seja Deus. Eu vou cantar um hino. Talvez você está lá em cima. Chegou aqui. É um hino de convite que nós temos que levar à nossa cruz. Amém, irmão? Número 7, irmão. Toma tua cruz. Tu que me escuta Amigo meu Amigo da minha alma Tu que sonha Em viver a vida Apenas por vivê-la Eu que compreendo Compreendo Tuas lutas E teu sofrimento O que estás vivendo, amigo Há algum tempo atrás Eu vivi também Toma tua cruz Toma tua cruz Ele pode encher Encher de alegria Encher de luz Toma tua cruz Amigo meu E segue a Jesus Ele pode encher Encher de esperança O teu coração Então Disse Jesus A seus discípulos Se alguém Se alguém Querer vir Após mim Renuncie A si mesmo Tome sobre si A sua cruz E siga-me Porque aquele Que quiser salvar A sua vida Perderá E quem perderá Aquele Que quiser salvar A sua vida Perderá E quem perderá A sua vida Por amor de mim Salvá-lo Tu que me escuta Amigo meu Amigo da minha Tu que sonha Em viver a vida Apenas por vivê-la Eu te compreendo Compreendo Tuas lutas E teu sofrimento Porque estás vivendo Amigo Há algum tempo atrás Eu vivi também Toma a tua cruz Amigo meu E siga Jesus Ele pode encher Encher de alegria Encher-se de luz Toma a tua cruz Amigo meu E siga Jesus Ele pode encher Encher de esperança O teu coração Toma a tua cruz Amigo meu Amigo meu E siga Jesus Amigo meu Amigo meu E siga Jesus Amigo meu